No vlog de hoje... Então por isso que eu tô lavando a louça aqui. O que você quer? Mande? O banheiro, eu não vou limpar agora, porque eu vou dar banho nos cachorros. Saúl, vamos juntar as brinquedinhas? Sim. No verão eu dou banho deles lá fora. E eu posto vídeo, né, com a casa bagunçada. Daí eu monto de comentários falando, ah, mas tem que disciplinar teu filho, tem que... Mas gente, criança é criança, eles querem brincar, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Começando aqui mais um vídeo pro canal. E nesse vlog de hoje eu vou começar diferente, gente. Vou começar aqui lavando a louça, jogando uma água em cima dessa louça, ó. E ela tá meio engraxada, tá? Tá mais fácil pra lavar. Vou começar esse vlog hoje diferente, né? Porque eu já tô atrasadinha. Já é duas e meia da tarde. Só que, claro, a gente almoçou uma hora à tarde. Aí como meu marido sai pra trabalhar às duas... Duas e quarenta da tarde, eu fico me enrolando até ele sair. Pra gravar, pra poder fazer alguma coisa. Hoje eu vou fazer uma manutenção aqui na casa. Eu vou passar pano no chão, vou dar banho nos cachorros. Pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Pra você que não é inscrito, se inscreva e deixa aqui o joinha, tá? Vou seguir aqui lavando a louça. O pessoal tá lá na sala assistindo e comendo uma banana. Que ele acabou de repetir. E depois eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer, beleza? O que você quer, manguinha? Pega a manguinha aqui, ó. Toma. Vai. Vai lá comer. Eu vou pegar. Ai, meu Deus. Lá vai ele. Quando eu faço as coisas, eu só ir em casa, eu paro mil vezes. Porque cada pouco eu quero uma coisa. Mas, olha lá, né? O chão eu vou limpar depois. Porque agora, gente, eu vou vir aqui pro quarto. Organizar aqui o quarto, né? Uma cama. E eu vou começar passando o pano do quarto pra lá, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Prontinho! Primeiro o cômodo da casa tá limpinho, ó, o Saúl tá ali assistindo, veio pra cá, o chão tá limpinho, tudo limpinho, né filho? Música 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 O banheiro eu não vou limpar agora, porque eu vou dar banho nos cachorros, e como tá friozinho, mas tendo sol, tá frio, então depois que eu dar banho nos cachorros, que eu dou banho aqui, seco a luz aqui, eu vou limpar o banheiro, tá? Então agora eu vou passar pano aqui no chão na cozinha, no quarto lá dos cachorros, e na sala. Música 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 Saúl, vamos juntar os brinquedinhos? Música Música Guarda lá para o momento. Música 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 Mãe! 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 jogou todos os brinquedos dele de novo no chão, aí vocês viram, né, que ele juntou tudinho, eu pedi pra ele juntar, ele juntou né, senhor bagunceiro aí eu posto o vídeo, né, com a casa bagunçada daí um monte de comentário falando, ah, mas tem que disciplinar teu filho tem que ajudar tem que fazer ele ajudar, não sei o que lá mas gente, criança é criança eles querem brincar, né, como vocês viram ele juntou tudinho e vai ficar esparramado aí de novo porque ele quer brincar ah, tá, tá imitando um cachorro agora então não é que indisciplinado ele tem disciplina sim, ele guarda os brinquedinhos dele, mas casa que tem criança é assim mesmo não vai parar olha lá, ele tá tentando imitar o cachorro ó, tá juntando as coisas com o dente, com a boca oi, a piadinha seu lindão da mãe e é isso aí vai ficar assim até a hora de dormir não adianta juntar mais agora não taquei água sanitária aqui dentro, gente, do banheiro ó, aqui dentro onde que eu dei banho nos cachorros ficou tudo limpinho e também é, já aproveitei e troquei os tapetinhos ó porque aqueles lá já estavam sujos molhou tudo mesmo mas ficou tudo em ordem aqui tudo certo por aqui gente, eu sou topó do mogotó tô muito, 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 muito cansada mas realizada de ter feito tudo o que eu tinha que fazer gente, o Saúl tá aqui, ó né, filho? veio só dar tchau dá tchau, amor tchau beijo manda beijo ai, meu Deus do céu eu queria pedir pra vocês quem assistiu até aqui o final comenta aí embaixo hashtag parabéns, Saúl porque, sério ele se comportou super bem me ajudou aqui guardar os brinquedos ele quis até jogar desinfetante ele no chão ele pediu jogar mamãe jogar mamãe e ele se comportou muito bem pra mamãezinha não é, meu amor? não é, meu amor? quando ela crescer entender eu vou mostrar pra ele ele vai assistir esses vídeos e eu vou mostrar pra ele que ela se comportou super bem e é isso aí, amores eu vou ficando por aqui um grande beijo pra vocês que Deus abençoe muito você até o próximo vídeo tchau dá tchau, fi beijo beijo